Eu namorava esse meu avatar no Miriam. Ontem entrei no X-Draft e vi lá vendido 8 minutos uma maga pintão, Jani. Esse menino aí, cara, ele tá complicado, entendeu? Porque eu não sei o tanto que esse cara tá disposto a gastar, mas só o que ele já gastou é uma parada que é muita doideira. É muita doideira, mano. Sinceramente, eu fico perplexo. Na boa mesmo. É, não, não. Tem uma galera que eles estão voltando pro jogo. Cara, é inacreditável que eu vi muita gente voltando pro jogo recentemente, né? Então eu acho que vira e mexe, pega um pessoal que volta pro jogo e tal. O jogo é gostoso de brincar, é gostoso de progredir. Então vira e mexe, uma galerinha compra bonequinho, troca bonequinho e tal. Mas os 400k a mais é uma parada muito surreal, sabe? Primeira que sou fedrinho, não tanquei não. Mas é um segredinho nosso, hein, chat? É um segredinho nosso. Aí vai chegar aqui o menino, nossa, mas também você nunca lutou, você só matava tourinho, então não mudou nada. Aí eu vou falar assim, graças a Deus não mudou nada. Moço, do fundo do meu coração, deixa eu matar meu tourinho. Tá tudo certo. Tá de boa. Deixa eu brincar de dar meus tirinhos aqui, piu-piu. Tá bem sério. O gel podia se animar e voltar, seria maneiro. É que eu acho que o gel, cara, eu acho que não é uma questão de dinheiro e tal, mas eu acho que ele se desgastou com o jogo, mas pelas outras questões. Pô, eu fiquei muito triste com aquela história do quebra-quebra de item, entendeu? Tipo, ia acontecer algumas outras coisinhas chatas no jogo, sabe? Então, eu acho que é mais por conta disso, cara. Entendeu? Eu acho que não é uma coisa de desistência do... Eu acho que assim, o grande problema foi pra própria equipe, porque quando você mexe com esse lado, assim, por exemplo, eu mesmo ficaria, mano, eu falo assim, mano, pra que eu vou ficar fazendo essas coisas, entendeu? Com esse tipo de coisa rolando e tal. Não tô falando exato, tá bom? Porque esse daí do quebra dos itens foi agora no final, mas já teve alguns rolinhos por conta de grana e isso e aquilo, entendeu? É complicado, sabe? Muita gente com servidor pra vender recurso, isso e aquilo, enquanto a pessoa tá ali. Mas se vocês forem pra Ana Inzal, tudo que eu falei lá sobre o jogo Web 3, Page 1 e tal, entra nisso. Vai ter um cara querendo competir, vai ter querendo um cara ganhar dinheiro. Na hora que os dois se encontram, dá negócio. E às vezes o negócio não é tão bom assim, né? Ah, isso daí seria o melhor dos cenários. Se o Geo voltasse pro jogo com, sei lá, uma, duas, três continhas no máximo, com a galerinha dele, que ele gosta de jogar, sem meter esses loucos aí de ter 20, 30 bonecos, ok, bate, apanha ali dentro do coisa, mas eu acho que ele não tá disposto a se expor, né, no jogo novamente. Eu pelo menos pensaria muito nisso, sabe? Se eu tivesse tomado, se a galera tivesse feito alguma coisa do tipo o meu, sabe? Mas escuta o que eu tô falando, chatonildo. Escuta o que eu tô falando. Se você aí joga o Miri ainda, você acompanhou, né, esse desbande que teve, todo o pessoal que faz conteúdo, tanto de alguns amigos aí que deixou de jogar, tem muito jogo pela frente ainda, tá? Porque, assim, eu percebo que tem muita gente que realmente gosta do jogo, independente, cara, do time que tu tá. Ou se tu tá neutro, se tu tá na DTM, se tu tá ali, se tu tá nessa ali. Tem uma galera que gosta de entrar no jogo, já fez uma comunidade do jogo, gosta de bater uma resenha no jogo, gosta de progredir no jogo na maneira dele. Então, eu vejo muito esse momento como um momento lá do Black Desert, onde aí essa galera segurou o jogo tranquilo ali, jogando o joguinho, e depois o cenário PVP aí, no caso aqui eu vou falar do BR, que o cenário PVP chinês tá pegando fogo, né? E o cenário PVP depois, com o tempo, ele vai voltando aos poucos, entendeu? A mim parece um cara correto, até que prova o contrário, eu tô vendo. Eu não conheço, né? Eu não conheço, né? Os pacotes mais fortes de Night Crow's não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Night Crow's, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.